A Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização promoveu mais uma reunião. Coordenado pelo deputado Bruno Souza, o colegiado tem o objetivo de contribuir com o empreendedorismo em Santa Catarina. Nesse encontro, o parlamentar reuniu entidades e fez uma apresentação do orçamento do Estado. As nossas despesas, que em 2020 foram projetadas para também caberem, serem comportadas dentro desses R$ 28,3 bilhões, para esse ano a projeção é um salto para R$ 36,4 bilhões. Entretanto, a receita projetada para esse ano, já ajustada com os dados do primeiro semestre, é de R$ 32,5 bilhões. O coronel Hilton Zeferino também fez uma apresentação sobre a emissão de alvaraz pelo Corpo de Bombeiros, tirou dúvidas e esclareceu uma preocupação dos contabilistas. Ele deixou claro que em casos de ações fiscalizatórias dos bombeiros, o responsável é o proprietário. Essa apreensão dos contabilistas é um cenário natural, mas que a gente pode tranquilizar enquanto órgão de Estado, porque o objetivo é fazer a ação fiscalizatória tendo como escopo o proprietário ou detentor de posse daquele estabelecimento, e não a figura dessa interface ou desse intermediador, que é a figura do contabilista. Os participantes ainda analisaram o teor de alguns projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa. O deputado Bruno Souza quis ouvir as entidades. Se a gente saia no final com um conceito, um aval sobre um posicionamento ou positivo ou negativo sobre cada um dos projetos, nós vamos fazer um parecer, uma manifestação de cada um dos projetos em nome da frente parlamentar e dos presentes aqui, e vamos anexar aos projetos em tramitação que foram analisados. Então nós precisamos no final aqui ter um posicionamento favorável ou contrário, e esse parecer será anexado aos projetos. Após as análises dos textos, Bruno Souza falou sobre a importância desses debates, e fez um convite para que as entidades continuem participando. A frente parlamentar, ela ocorre a cada 30 ou 45 dias, conforme também as pautas que vão surgindo no nosso Estado, e nós pedimos muito para que os senhores continuem participando e também incentivem outras entidades a participar. Ela tem mais legitimidade, voz e força conforme as entidades que participam dela.